Olá, voltando a minhas sugestões de leituras na quarentena, eu quero contar a vocês o seguinte. Eu conheço razoavelmente bem os Estados Unidos, embora não vá lá há muitos anos, e eu nunca vi o Rio Mississipi, a não ser, claro, em fotografia e em cinema. Só que eu posso contar para cada um de vocês qual é o ruído do Rio Mississipi, qual a umidade que sobe dele nas noites de inverno, o que ele traz, qual o cheiro, sabe por quê? Tom Sawyer me contou. Eu era menino quando eu li pela primeira vez As Aventuras de Tom Sawyer, escritas por um gênio chamado Mark Twain. Eu era garoto e até hoje eu sou amigo do Huckleberry Finn. Eu continuo apaixonado pela mesma menina do Tom Sawyer. Eu lembro das broncas da tia. Tom Sawyer, Mark Twain, essa é a minha sugestão de hoje. É um livro esplendoroso e eterno. Eu lembro do Huckleberry Finn, essa é a minha sugestão de hoje. O que é isso?